Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Uma economia de 240 milhões de reais deve ser feita em 2017 com a folha de pagamento do governo. Hoje foi anunciada a extinção de mais de 4.600 cargos em comissão, funções de confiança e gratificações. Mais economia para os cofres públicos com 4.689 cargos e funções comissionadas, a menos na estrutura do governo federal. Os postos vão ser eliminados a partir de janeiro. A economia deve chegar a 240 milhões de reais por ano. Esses cargos desaparecem. Eles não poderão mais ser recriados, nem ocupados, nem nada. Eles ficam definitivamente extintos da administração pública. O ministro também apresentou um balanço da reforma administrativa anunciada em outubro. Naquela época, o governo se comprometeu a transformar 10.462 cargos de livre provimento que poderiam ser ocupados por qualquer pessoa em cargos exclusivos para concursados. Segundo o ministro do Planejamento, mais de 70% desses cargos já foram destinados aos servidores efetivos. Atualmente, o governo federal tem 17.685 cargos de livre provimento. Em dezembro do ano passado, eram quase 21.800. Em outro decreto, o governo regulamentou esta semana a Lei das Estatais, que traz regras mais rígidas para nomeações em cargos de direção e para realização de licitações. A norma vale para todas as empresas públicas vinculadas ao governo federal. As estatais têm até junho de 2018 para pôr as medidas em prática. Entre as principais novidades está a obrigação de todas as empresas públicas terem comitês de auditoria, área de gestão de risco e de compliance, que, na prática, deve garantir que a empresa haja inconformidade com leis e regulamentos. Os conselhos de administração devem ter ao menos 25% de seus membros independentes, sem vínculo com a empresa ou parentesco com o presidente da República, ministros e secretários de estados e municípios. A norma ainda obriga a divulgação de demonstrações financeiras trimestrais auditadas por auditor independente. São regras de governança, de segregação de funções, de composição dos órgãos estatutários, definição de papéis, de funções dentro das empresas, regras de transparência, de divulgação de informações, que criam um ambiente nas empresas estatais de maior transparência, de maior comprometimento com o resultado e de maior compliance com as regras e com a legislação aplicável. E o presidente Michel Temer fez hoje um balanço dos quase sete meses de governo. No Palácio do Planalto, Temer falou sobre conquistas e sobre o diálogo com o Congresso Nacional. O presidente Michel Temer destacou as ações para aliviar o bolso do brasileiro e movimentar a economia, como a liberação do saque de contas inativas do FGTS e a redução dos juros dos cartões de crédito. Eu quero especialmente ressaltar estes últimos atos, particularmente a liberação das contas inativadas do FGTS por tempo de serviço, que não só permite o aporte de um dinheiro para aqueles que tiveram as suas contas paralisadas, digamos assim, como também servirá para movimentar a economia brasileira. Em segundo lugar, eu quero também ressaltar mais uma vez o episódio do cartão de crédito. Nós conseguimos a redução no crédito rotativo dos juros do cartão de crédito. Michel Temer afirmou que o diálogo é palavra-chave de sua gestão e que trabalha em conjunto com o legislativo. Segundo ele, o governo conta com 88% de fidelidade da base aliada no Congresso Nacional, o que permitiu a aprovação de projetos importantes, como o teto dos gastos públicos. Ele ainda lembrou que outras propostas de interesse do Executivo tramitam com rapidez, como a reforma da Previdência, a modernização das leis trabalhistas e as mudanças no ensino médio. Sobre as políticas sociais, Temer ressaltou o aumento de 12,5% no Bolsa Família, a construção e anúncio de novas unidades do Minha Casa Minha Vida, além de investimentos em mobilidade urbana. O presidente também destacou as ações para minimizar os efeitos da seca no Nordeste, em especial o projeto de integração do Rio São Francisco. Nós estamos não apenas praticamente terminando a transposição, é claro que transposição não é obra deste governo, transposição é uma obra que começou há 15 anos atrás. Mas nós envidamos esforço, colocamos verbas, e é muito provável que um dos eixos da transposição, que é precisamente o eixo leste, nós possamos inaugurá-lo ainda no mês de fevereiro, março do ano que vem. Ao longo do ano, nós ainda vamos inaugurar o eixo norte, ou seja, levar a água para o Nordeste. Mas há situações mais emergenciais, que é exatamente prover as necessidades de água nas escolas, nas casas, na agricultura, neste período. E ainda ontem, ou antes de ontem, nós estivemos em Alagoas liberando cerca de 755 milhões de reais para a aquisição de cisternas, reservatórios, são 133.500 cisternas, que vão fazer com que todas as escolas do Nordeste, dos vários estados do Nordeste, tenham o seu reservatório. Além da responsabilidade social, o presidente reafirmou a responsabilidade fiscal de seu governo, que honrou dívidas tanto no Brasil, quanto no cenário internacional. Nós devíamos muito aos organismos internacionais, a ONU, a OEA, a CPRP, tínhamos débitos significativos. Alguns até, de molde, a eventualmente nos impedir, neste ano, de participar de eventuais discussões ou votações, mesmo na ONU. Nós conseguimos aprovação de verbas que nos permitiram começar a fazer esses pagamentos. Já estamos, portanto, praticamente quitando essas dívidas ou buscando a sua quitação, de maneira a ter uma boa imagem no cenário internacional. E para o próximo ano, o presidente disse que vai se dedicar às novas reformas. Nós não vamos parar. Este governo há de ser um governo reformista, um governo das reformas. E se é assim, uma questão que angustia sempre os estados, os municípios, o contribuinte, é a questão tributária. Então, penso eu, por que não levar agora adiante a reforma tributária? Como também o velho tema da reforma política, que cabe ao Congresso Nacional, mas terá o nosso incentivo e, naturalmente, a nossa participação. O ano de 2017 será, efetivamente, um ano novo. Será o ano em que temos afirmado e reafirmado em que nós, se Deus quiser, vamos vencer a crise. E vencendo a crise, saindo a recessão, obtendo crescimento, naturalmente, você tem a empregabilidade. E o repórter NBR volta às 8 da noite com outras informações. Acompanhem as notícias também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhem as notícias também umоде Obrigado.